Senhoras e senhores, com vocês Léo da Baixada Ele, ele é polêmico, extraordinário Com a mente de vilão e um knife de empresário Dão mergulho a seco, não leva mais em água Piscina de dinheiro e a taça pé de prata Ele é polêmico, extraordinário Com a mente de vilão e um knife de empresário Dão mergulho a seco, não leva mais em água Piscina de dinheiro e a taça pé de prata São palavras-chave, vem cá meu bom Vamos cair na night, o sorriso tá no rosto Mas o coração tá na maldade Então não julga não, e para de fazer a late Porque o dom que eu tenho foi Deus quem me deu Se tu não tem fazer o que, o problema não é meu Vai atrás do seu, vai procurar o seu Se você não encontrar, entregue o jogo tu perdeu Nós tem xandom e o black vem a todo instante O que ergue a minha vida é Deus e o funk adiante Nós estoura o champanhe e as gata do lado Ela achou incrível e disse que com esse aí eu caso Ele é polêmico, extraordinário Pago a mente de vilão e um knife de empresário Dão mergulho a seco, não leva mais em água Piscina de dinheiro e a taça pé de prata Polição, palavra-chave, vem cá meu bom Vamos cair na night, o sorriso tá no rosto Mas o coração tá na maldade Então não julga não, e para de fazer a late Porque o dom que eu tenho foi Deus quem me deu Se tu não tem fazer o que, o problema não é meu Vai atrás do seu, vai procurar o seu Se você não encontrar, entregue o jogo tu perdeu Nós tem xandom e o black vem a todo instante O que ergue a minha vida é Deus e o funk adiante Nós estoura o champanhe e as gata do lado Ela achou incrível e disse que com esse aí eu caso Ele é polêmico, extraordinário Pago a mente de vilão e um knife de empresário Dão mergulho a seco, não leva mais em água Piscina de dinheiro e a taça pé de prata Ele é polêmico, extraordinário Pago a mente de vilão e um knife de empresário Dão mergulho a seco, não leva mais em água Piscina de dinheiro e a taça pé de prata Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata